Separou Separou Dona beleza de Dona Maria Separou O que não restava do que já não tinha Separou Diante minha palavra e se fez poesia Separou pra ouvir meu protesto Meu gesto que certo talvez não faria Separou O silêncio da dor me trazendo alegria Separou Pra pensar No que a gente faria Se não houvesse a poesia Se não restasse Farinha Do nosso pão Que iria Só até o fim Daria Tudo e mais um pouco De mim Separou o canto E o outro eu te dou Separou a chuva Pra continuar Oh 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 Você parou Toda minha correria Você parou O joio do clube da padaria Você parou diante íntimo Quando minha tristeza era parte do dia Você parou Dona beleza, Dona Maria Você parou O que não restava do que já não tinha Você parou Diante minha palavra e sua esposa Você parou pra ouvir O meu protesto, o meu gesto do zé Tu talvez não faria Você parou O silêncio da dor me trazendo alegria Você parou O meu sinal E o que a gente faria Se o meu ser fez o meu Se o meu estar se vai se faria E o nosso cabelo E a sol até o fim Daria tudo E mais um pouco de mim Você parou O meu cantor E o meu amor Se o meu時 Para a chuva Pra continuar E a sol até o fim Me daria tudo e mais um pouco Se eu paro no canto e o outro de novo Se eu parar, se eu parar pra continuar Se eu parar, se eu parar, se eu parar Se eu parar, se eu parar, se eu parar